Existem pratos que lembram a infância, arroz, feijão, purê de batata e carninha moída. Eu fritei a carne, incluí a cebola refogando, coloquei o alho, sal, pimenta do reino, a salsinha e olha só como eu preparo. Veja o meu truque para dar um sabor especial. Quando estão com todos os ingredientes na carne já refogada, eu deixo secar bem o caldinho que solta da carne e da cebola. Depois dá aquela torradinha embaixo da panela e sabe qual é o segredo? Por um tiquinho de água que vai fazer um caldo e dar um sabor todo especial. Formando o caldinho da própria carne. Eu montei o prato caprichadinho com feijão à parte para jogar aquele caldo por cima desse arroz. Fica muito bom. Quem não ama uma comida feita com carinho?